Música Você foi ver? Você viu, Mar? Alô, alô, alô Alô, alô Começou já? Não é só Começou já Não é só O que? O que? O vídeo Ah, eu não sei, gente É que a câmera para de filmar depois aqui Já começou então? Oi, gente Vocês são 8 ou 12? Acho que é menos, viu? Ninguém sabe o tempo Oi, gente Eu tô com essa bundona Vai ficar na luz Acá seu olho e eu tô feliz Perdeu o encaixe Não tem caixa nenhum aqui Ah, sorry, César Tô feliz que eu ganhei Eu me confundi Tô tomando VOD Quatro anos Quatro anos de carreira Quatro anos de carreira Quatro de quadro Uma festa Uma festa Quanto você comprou Com a Fortuna de Senhora da Plástica? Eu comprei uma casa em Angra Tá A minha é Mercedes Nova E quando você comprou a Mercedes Nova? Você tinha uma prata Ou por qual? Fogui por uma vermelha Vermelha Que discreta, né? A Fafá A Fafá e a Stephanie Ah, uma Fafá Saudade 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 Sensu, o que que você comprou com a tua Fortuna? E agora que você assinou com a Death Jam. O que que eu comprei... O que que eu comprei Eu não conheço tanta baby, né? É, eu já comprei, mas deixa eu lembrar que foram tantas coisas. A primeira coisa que eu comprei quando eu fiquei rica... Foi um charge. Foi. É pra lembrar aquela da Estudini from the blog. Aí depois a gente comprou o apartamento ali. Agora eu vou lembrar esse primeiro vídeo podcast. A gente tá aqui, rapidinho, rapidinho. A gente vai trazer pro vídeo o nosso tradicional Gonga no Gonga. Gonga no Gonga. Vai ter escritinha assim? A vinheta que vai começar agora. Quando você parece falar. E hoje a conversão especial é a conversão das divas. A conversão das divas. Pra variar, sempre. Olha o nosso cenário atual. A gente vai começar com a Lady Gaga. A caravana... A caravana do portão. A palma pra caravana do portão. A palma pra caravana do portão. Depois da festa que tiveram aqui. Eu não sei. Eu procurei o rodo, até agora não achei. Daí eu fiquei sentado aqui pra ver se alguém não fez. Passou o rodo. Passou o rodo, isso sim. Rapidinho, rapidinho. O joelho da Lady Gaga aqui. O Ados que não ganha nada e a turnê tá com o Gonga. Não, duvido. Eu acho que ela buscou o quadril sim. Ai, tanto faz, gente. Não faz, não faz. Ela não parou. Deu. Ela vai lançar um novo. Vai, se joga. Ela não parou. Esquece, gente. Passa o próximo. Aquela Lady Gaga já deu. Ela vai lançar aquele remixzão do Patch of Boys. Como é que é o nome do? Aquela do Patch of Boys é art pop. Não, deles é pop art. Dela é art pop. Dela é art pop. Muita criatividade no showbiz. Acho que vai ser legal esse desse. Pode matar? Se for, ela disse que vai voltar a proposta do Monster e do The Fame. Vai ser legal. A proposta. Agora a proposta. Dance bate cabelo. Dance bate cabelo. A proposta fazer sucesso. A proposta é tocar no rádio. A gente levantou uma festa ouvindo isso. Dorme com essa. E o soco da Daniela Mercury? Demais! Eu tô com LOL. Aconteceu dois anos atrás. Uma vez que ela caiu. O trio elétrico. Uma coisa assim. Não, era toda virada na bosta, né? Ela é a Cristina Grilleira do Brasil. Ela é a Cristina Grilleira do Oxé. Eu não tinha assistido o soco. Eu assisti o soco agora. Eu achava que o soco era melhor. Ela era melhor. A gente queria acertar o microfone. Mas foi engraçado. Ela vai na boca. Ela vai apertar o microfone no ar. Ela vai apertar o microfone no ar. Eu prefiro a sereia. Pronto. Moro. Ela fica puta. Que graça que ela faz uma cara muito feia. A Madonna também levou um soco pra um. Falando em chefe e a Rihanna. Só calma. Só calma. Ai, gente. É porque a dela vai se ela quiser. Próximo. O que vocês acham? Um bombo. A Rihanna que voltou no Cristo. Já não ganhou. Rihanna e Cris. A cada quatro podcast cinco a gente fala disso. Passa pro fã pra frente. É que eu fico com o treino dela. Namoro da Xuxa e do Juno. Namoro Xuxa e Juno. Eu não sei nem quem é Juno. Juno? Ai, gente. Ah, é a Juno. Ah, é a Juno. Namoro Xuxa. Namoro Xuxa. Quem é Juno? Ah, é a Juno. A outra. Esqueci. A Bruna Marquesina de Xuxa. A Bruna Marquesina de Xuxa. A Bruna Marquesina é a ceguinha. Ah, é a ceguinha. Essa é a Carla Dia. É a Clara? É a Clarinha? Sabe qual que é a do Xuxa? É a Clarinha. Esse Juno era um cantor dos anos 80, bem cafona. Que é no programa dela. E ele foi o príncipe da Angélica na festa de 15 anos da Angélica. Adoro. Dorme com essa, Brasil. Dorme com essa, Luciano Volta. Dorme com essa, Brasil. Próximo. E pra terminar, o Sisgongon é a Beyoncé no Super Bowl? Não. Jamais. Jamais. Não vamos. A gente não vai dizer que não foi o melhor Super Bowl. Mas foi bom. A gente não vai dizer qual foi o melhor. Qual foi? A gente não vai ficar chato. Eu achei que ela errou no set. Ela errou no set dela. Eu gostei. Mas ela é carismática. Ela vai ver pra caralho. Mas com a Zé Sincharo, ela podia ter rolado no Survivor. Ia ser mais engraçado. Ia ser melhor do que Independent Will. É. E aquele final de Panteras. O que tem a ver? Porque Independent Will não foi. Não. Foi. Foi. Foi mais que Survivor? Mais. Ela foi. Elas cantaram também. Não, mas Survivor é a música que ficou dela. Sim. Porque é muito boa, claro. Sim. Uma música boa como aquela tem que saber. Ele entrou no dicionário. Utilations pra Beyoncé. Adoro. Sério? Sim. E a plástica da Beyoncé? Que plástico? A plástica que ela fez plástico. Eu não acredito. A plástica me ocupa muito. Que plástica no nariz. Eu me ocupa o plástico no nariz dela. Se ela quiser fazer plástico no nariz dela. Se ela quiser fazer plástico no nariz no cu. A plástica no nariz no cu. A plástica no nariz no cu. Então vai ser melhor que você. Mais rica, pelo menos. Ela é tão mais rica, mais nova que a gente. Tão mais rica, já tem uma rica. Mais nova, não. Mais nova. Fale por você. É. Fale por você. E a gente vai alongar o ritmo. E o que você fez? Qual é o ritmo? Naldo. 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 Ontem eu descobri. Quem é Naldo? Porque tinha um... Tinha uma foto. Tinha uma foto que era assim. Foi linda. Você é igual o Vod com água de coco. Pra mim tanto faz. E eu achei engraçado. Só que eu não sabia que era disso. É disso. Eu vi que você postou. Eu achei que você sabia. Quem sabia isso? Lembra o vizinho? Quem vai tocar na plástica? Quem vai tocar Naldo na plástica? Eu toco. Quem é Naldo? Vamos cantar. Como quem é Naldo? Você não ouviu? Eu não sei. 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 E tem um samba. Eu não sei ainda. Um samba com um... Eu não sei. Um whatever. Um pó. Tô tocando agora no fundo. Ah, pra mim. Mas de que nota que agora a gente vai pro nosso novo bloco. Claro que vai. É o Pedro Exclusivo. Pedro Exclusivo. O bloco exclusivo. Já volto. Pedro Exclusivo. Vamos ver se vai dar tempo aí. Rapidinho. É o top 5 hits da Plash. Adoro. Solta a vinheta. Vamos pausar a vinheta. Vamos pausar e continuar. Não, mas... Que daí vai entrar a vinheta. Entrou a vinheta. Entrou a vinheta. Entrou a vinheta. Ah, porque daí tem os minutos lá. Só um take do Patrick. Tá, tava gravando ali de qualquer maneira. Tá, mas o que a gente vai falar agora? São 5 top 5 da Plash o quê? As 5 músicas mais... As mais clássicas da Plash. Lua de Cristal. Ah, eu acho que eu esqueci. Mas eu não coloquei. Coloquei outros. Lua de Cristal. Lua de Cristal. Não, é que tá aqui o Patrick fez o Nacional. Ah, tá. E não os Internacionais, ok? E daí vai passar os três. Nós decidimos que em primeiro lugar... Não, em quinto lugar. Não. Antes nós nada... A gente pode fazer uma menção honrosa. A gente vai começar então a menção honrosa. A menção honrosa a gente pode fazer duas. Duas. Duas menções honrosas. Quais são elas? É o Tchã, dança do ventre. Não, 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 não. Então são três. Então são três. Então são três. Menções honrosas vão para a Fá com vermelho. Sempre. Amo! Com a clássica frase vermelho no curral. Não, é vermelho ou curral. Ou curral. Depois vem Xuxa com lua de Cristal. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser sempre. Adoro! Amo! A última que é a dança do ventre. É a dança do ventre. Não, é. Rola rolando o Tchão. Não, é a dança do ventre. O nome é dança do ventre. A dança do ventre é o Tchã. É o Tchã no Egito, mais conhecido como é o Tchã no Egito. É o Tchã no Egito. É o Tchã mais conhecido como é o Tchã no Egito. Mas o que? Mas agora a gente vai pro cap 5. Cap 5 indo para o número... Número 5. 5. Qual que é o número? Qual que é o número? Garotas da imagem. Vai que vai. Vai! 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 Porque eu... Calou! Calou! Porque essa eu vou ficar até morrendo, eu acho. Por favor. Quem não curte. E quem ainda não viu o vídeo, eu vou acessar o vídeo. A trilha é o clipe. Clipe Garotas da imagem. Vai! Vai! Tchã no Egito, elas estão dançando com a bunda assim por trás. Tendo que olhar assim para a câmera. E tem uma que está quase chorando. Olha, eu também estaria chorando também. Pois é. E em 4º lugar, unicamente, Débora Blu. Débora Blu. Uuuuh! E agora tem o remix bapho que eu achei lá. É, o remix bapho. Eletro rock bapho. Ai, que isso foi maravilhoso. Nossa. Ficou em quanto 13 minutos. Não, sim. 3 minutos. Com certeza. É aquela regra... É a versão estendida de Fever que o Pedro gosta de tudo. Eu não toco a versão estendida de Fever. Eu toco a versão com o intro. Que o Léo me pôr. Que ótimo. E em 3º lugar, Daniela Mercury. O Canto da Cidade. O Canto da Cidade. O Canto da Cidade. Parece que são todas lutas que eu toco. Vermelho. 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 Eu que toco. Unicamente sou eu. Unicamente sou eu. Eu só toco o Rouge. É, verdade. Leonardo, você tem que tocar o que sair com Pop Stars. Devia ser o 2º lugar. E eu adoro. E eu sempre toco desde a 1º. Vanessa. O amor não deixa. O amor não deixa. Ela é 2º lugar. É verdade. Porque toda vez que eu toco o Rouge. Não deixa. E ela. Desde a 1ª. No caso. A 1ª. No caso. A 1ª. A 1ª. Desde aquela vez. Essa música é bom. É verdade. A galera canta. A 1ª. Eu lembro quando tocou. Single Ladies. Na 1ª. Como esqueceram? Não. Tocou. 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 E na hora que tocou. 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 E em 1º. Eu debutei ela. Foi! E até hoje eu vou continuar com o problema Estefane, Estefane Eu preciso do Conexu Tudo torna no rádio, então por acaso A primeira coisa é, de frente do meu portão Te esperei É como o que aconteceu Esse é feito com o Chow Porque ninguém tenta E mesmo aconteceu Pra mim, pra mim Pra mim uma das coisas mais engraçadas Que aconteceu na Flash que Todos os tempos foi O Cassius dançando em cima de uma mesa A mesa quebra E ele cai em pé e continua sangrando E as pessoas ficam assistindo Abismadas, foi no soco E todo mundo viu porque eu tava no fundo E a mesa se arrebentou e a bicha cai em pé E continua dançando E todo mundo que louco, caindo O Cassius sempre cai, né? Esse foi o nosso Top 5 Que vai ter em todo o videocast O próximo Top 5 vai ser o Top 5 Vídeos de Transsex Adoro Vai ser difícil escolher essas 5 Não só bichinhos de velho de mulher Tem prótese Então é isso Flash de novembro de março No Onca Quatro anos Quinze DJs Quinze DJ Dorme com essa Gente, essa festa vai ter duração de Seis, sete horas Quinze DJs Cada um vai tocar três músicas Serão duplas Na verdade são três músicas de duas Elas, as três, vários medlems Não, se não você tá travando Cinco duplas e cinco DJs Duplas de duas E cinco no Garden Na áudio de quinze no Garden E cinco pistas E cinco pistas e trezentos drinks Gente, é cinco pistas a gente Pai, o que você acha que ela pensa que ela está no seu marido? É onde? Não, 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 não. É um kamikaze.